We back boys, somos o PS Live e hoje eu vou jogar um pouco de VGC Eu sei que eu já falei que eu não gosto de jogar VGC no console down Mas eu vendi meu 3DS e deu uma vontade de jogar Então, yeah, vamos jogar e gravar ao mesmo tempo Porque aí pelo menos eu tenho vídeo pro canal, e aí? Eu não sei como tá o meta, eu não tô acompanhando mais Eu só sei que eu ainda gosto de VGC Eu acho que o VGC é competitivamente melhor do que Smogon Por vários motivos que eu já citei antes E por alguns motivos eu falando isso gera um choro enorme Na comunidade Smogon brasileira Porque eu falando que VGC é melhor competitivamente Eu tô desmerecendo Smogon Sendo que eu tô apenas dando minha opinião E sendo que essas mesmas pessoas que falam que eu tô ofendendo elas Falam que eu sou irrelevante Então, yeah, porque se se importam, eu dou a minha opinião Mas enfim, é a grande hipocrisia dos nossos fães competitivos E vocês aí dando ibope pra certas pessoas aí, né? Mas enfim Eu só sei que eu peguei esse aqui no Trainer Tower E eu não sei a diferença de Ultraséries e Moonséries Parece que tem dois formatos de VGC Um com o cartucho antigo, outro cartucho novo Se de fato foi isso Eu não sei, mas se de fato foi isso A Game Freak, a Nintendo no caso Pokémon Company fez algo fenomenal Porque é tão frustrante você ser obrigado A comprar o terceiro jogo da série Que no caso é a continuação Já que não é o terceiro jogo de fato Só pra você continuar jogando o formato Sendo que o terceiro jogo não adiciona bosta nenhuma E eu fiquei tão mad Contra a Sol e a Lua Porque foi uma porcaria de jogo Foi basicamente um DLC Sol e Lua, cara E tem que pagar 200 conto pra isso Tipo, ridículo Mas enfim Eu não sei se ver como eu realmente fiquei mad Contra a Sol e a Lua Mas é isso Vamos jogar aqui Nossa, eu não troquei meu nick Oh my God Eu tava com o nick de L100 Vamos trocar o nick aqui Zilberman Ok, nice Eu quase ia fazer caquinha Mas enfim Vamos jogar aqui Vamos ver se foi da série Jogar VGC Ou se eu vou Passar vergonha de novo, né Porque tudo que eu conquistei aqui Na internet Jogando Pokémon foi só passando vergonha O mais engraçado É que a maioria dos julgamentos e críticas Que eu recebo Não são de pessoas que sempre odiavam o meu canal São pessoas que gostavam do meu canal E do nada começaram a ficar com mimimi Inclusive é essa que eu quero falar pra vocês Mas eu não vou entrar em muito detalhe A gente tá aqui pra se divertir Não pra ficar falando de gente que é irrelevante Enfim Como faço aqui Socorro Socorro Ele não tem uma sólida resistência à água tirando o Milotic Mas eu acho que o Milotic não aprecia tanto assim os Outerspouts da vida Só que pode ser Mega Rayquaza E ter downstream e tirar a minha água Que não é bueno O interessante dessa equipe é que ela é Que ela é Ren junto com o Trick Room Que é um archetype que eu já usei no passado Eu achei bem divertido Infelizmente o Lurantes parece meio inútil nessa partida Porque ela só serve pra HUM Pra Milotic Porque ela vai sofrer muito pro Rayquaza Eu consigo subir Trick Room contanto que ele não comece com Mamoswine Porque Mamoswine parece o único Pokémon da equipe dele que me ameaça Eu acho que eu vou ir com o Necro E o Cineror E atrás eu vou levar Lady Lurantes Eu falei que a Lurantes não seria muito boa Mas Eu acho que levar Então sei que levar essa aqui não é tão ruim Porque Debaixo da Trick Room Acredito que isso seja mais sato Os Pokémon do oponente É que eu realmente tenho medo de levar essa Lurantes Por causa dos Aptos E também do Rayquaza Principalmente do Rayquaza E levar ela junto com isso aqui seria suicídio Eu acho que eu vou levar Lele Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy E o pior é que o Tardo vem de ser curto Eu não tenho tempo pra pensar Eu ainda posso conseguir usar Kyogre late game Depois de usar Trick Room e enfraquecer aqui no oponente Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que foi com Kyogre Eu sei que eu tô levando atrás o Pokémon com Scarf Numa equipe de Trick Room Mas dá pra usar Dá pra usar, acredita em mim Enfim, começou com Lele mais Mamoswine Eu tava com medo dessa opção Mas it's fine Eu tava com medo dessa opção porque eu não vou poder dar Fake Out E ele vai poder bater muito forte no Monecrosmo A Tazek tá intimidado Então eu não creio que... Eu pode dar Double Tart, entretanto Então eu vou dar Protect E com o Incineroar Eu quero dar Acredito que eu sou mais Lerdo que a maioria dos Focãos D Então eu vou dar U-Turn no Mamoswine Pra quebrar um possível Sash Ok, ele deu Earthquake E aqui Aqui vai se mostrando porque trazer o Kyogre foi uma boa jogada Porque eu dou Outspeed nos dois Focãos do meu oponente E eu posso ameaçar o Rayquaza dele com esse Bin Obviamente ele tanca Hit se ele Mega Evoluir Por causa do Death to Stream Mas it's fine Pra ser sincero, eu vou dar Trick Room Pra ganhar Speed Control E vou bater Quater Spout direto Porque eu quero garantir dano nos dois slots Ok, ele deu Protect no Mamoswine Eu podia ter praticado isso, mas eu não quis Ah, ainda causei bom dano no Rayquaza dele Esse cara tá usando o Classic Earthquake Spam Ok, eu subi Trick Room, it's fine Very good E aqui, como isso aqui deu Protect Eu vou simplesmente nocautear ele logo com Sunset Strike Yup E com o Kyogre eu vou trocar e entrar com o Cineror Hum... O lado ruim é que eu acho que eu fiquei nocautei Mas eu acho que eu não preciso de Sunset Lore pra mais nada Agora que eu já subi Trick Room O Kyogre pode ser uma 1 e Condition Late Game ainda Por isso não quero arriscar ele Ok, vamos sign T'Gorn Rayquaza com Turkin no The Critical Hit Eu tô de boa Ele deu Dragon Ascent Ok, melhor pra mim Menos dano pro meu coisinha aqui E agora eu vou entrar com a Tapu Lele E eu tenho que tomar cuidado com esse carinha aqui ainda Com a Malautic Ele estou com a própria Lele E quantos Sun Trick Room eu ainda tenho? Tenho mais 3 Só que eu vou dar Sun Steel Strike Eu falei Sunset se não me engano Na Lele dele E com minha própria Tapu Lele Ele não tem resistência a Fada Mas sai que causa mais dano E o Rayquaza dele tá com Menos 1 Speed Death Antes ele ainda tá no meu terreno Então eu vou dar Tá certo que Moonblast vai te causar mais dano Graças a Fairy Aura É... Fairy... É Fairy Aura, né? É Fairy Aura Mas, olha, eu vou causar o suficiente Ainda dei Drop ainda Enfim, Rayquaza voltou Eu sou Sash e ainda tenho mais 8 de Trick Room Então eu tô good Tô tranquilo Tá tranquilo, tá favorável Simplesmente clicar Super efetivo aqui Que eu tenho 0 motivos Pra não fazer tal play Ah... Ele vai ter que dar Dumb Protect Pra não ser pressionado Pelos meus dois Pokémons E mesmo que ele faça isso Eu tenho Kyogre Scarf atrás Então, é Não foi uma má ideia Trazer um Pokémon Scarf Pra esse matchup Porque Ah... Alivia a pressão E... GG I'm good Esse vídeo tá se patrocinado Pelo Gatorade Vai doer Que eu tô tomando Gatorade Brincos Ah... Falando em patrocínio Eu voltei a ter parceria com a Copag Inclusive Eu tenho uma entrada de graça Pro Regional Que vai acontecer em Março E... Eu só não tenho pra quem sortear Porque... Yeah Eu não tenho TCG Players No meu canal Mas se alguém conhecer Alguém Interessado a participar Do Regional Que vai ter Em Março De TCG Deixe nos comentários Aí E é nóis E vai Corinthians Gente Esse cara não tem Water Resistance O que significa que Kyogre vai ser um Pokémon muito delícia Só sei que tem Zarderino com... 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 Com Drought Ah... Hummm... Tch 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 tch... Eu meio que não quero começar com Kyogre, na chance dele de fato ser Zardy e começar com Zardy. Eu meio que quero começar com Incineroar. Incineroar é bom contra tudo que ele tem. Ah, isso aqui tem Cloud9, eu tenho que ter em mente isso. Então ele meio que tem Water Resistance. Cloud9, pra quem não sabe, ignora a alteração de climas. Trickle 1 não é ruim contra ele, mas ao mesmo tempo essa equipe usa Trickle 1 mais pra Speed Control, porque não tem uma sólida Wing Condition pra Trickle 1. Eu só sei que Necrozma apanha tão hard nos matchups. Mas ainda assim é um bom pokémon. Eu vou começar com Necrozma e Ludicolo. E atrás eu vou levar Kyogre e Tapulele. Nesse matchup eu não quero contar com Trickle 1 pra vencer o jogo. Ok, começou com Xerneas, Lickleick. Ok, very good, very nice. Fairy Aura e coisinha aqui. Eu não sei o que Lickleick faz além de ter Cloud9. Isso realmente me preocupa um pouco. Eu sei que vou dar Swing Steel Strike na Xerneas e Fake Out no Wimmy Kill. Shout out pro Shark, perdão aí. Fake Out no Lickleick. O Kyogre desligou o timer, mas eu vou ligar o timer agora. Eu que vou botar a pressão. Guess what? Ok, eu deu Protet com a Xerneas, it's fine. Não perdi um turno a toa. E nesse turno, eu acho que é muito óbvio que a Xerneas vai cair fora, não? Mas eu não quero fazer uma Hard Prediction e esse cara se tupar na minha cara e eu ficar com cara de idiota. Eu vou fazer Double Swing da Xerneas com Swing Steel Strike e Hydro Pump. Ou eu posso fazer o print da Trick Room, mas como eu já falei, eu não quero subir Trick Room nesse matchup. Eu vou dar Swing Steel Strike junto com Hydro Pump. Não vou revelar Zoom Move não, não. Ok. Por que deu Geomans no Pokémon Steel? Tell me! Ok, gone. Ainda bem que eu não prediquei. Ok. Ainda bem que eu não prediquei e ainda bem que eu dei Trick Room. Ah, ok. Por isso que eu não gosto muito de jogar VGC no Vulcão Showdown. Porque dá pra ver claramente que a maioria das pessoas que jogam VGC no Showdown não são VGC players ou só estão memeando. Aí, não dá pra mostrar de fato como que VGC é, né? Mas, whatever. É só a minha opinião. Aqui, eu não quero perder o Goryozle de Colo. Eu vou dar Protect no Necrozmão da Mass. E eu vou entrar aqui com o Tapu Lele. Na verdade, eu não preciso dar Protect com isso. Porque eu duvido muito que Coco e Minokal tenha com a Lele entrando em campo. Então, eu vou simplesmente dar Sun Steel Strike de novo no Tapu Coco. E eu vou trocar o Lele de Colo pra Tapu Lele. Na verdade, eu acho que faltou Gaze. É, eu não sei que eu não dei Foto Gaze. Eu sou idiota. Eu troquei pra Lele. E não dei Foto Gaze. Por isso que eu não jogo SPL, cara. Porque eu sou uma besta. Eu podia simplesmente nocautear o Coco. Nesse turno. Mas eu não nocautei. Porque é um bad. Mas, it's fine. Eu vou mirar com tudo na Lunala. Porque a Lunala tem Shadow Shield. Eu vou fazer Double Target nela. Eu acho que ele predicou uma possível Switching do Kyogre. Eu não sei. Mas eu fiz esse Double Target porque eu tô armando o terreno pra ganhar 4 respawn de SPL. Até sei que o Cloud9 vai me atrapalhar um pouco, mas it's fine. E aqui... É que eu vou dividir um pouco os golpes. Vou dar Foto Gaze no Tapu Coco. E eu vou dar Moonblash na Lunala. Eu meio que quero que ele nocautei meus dois pokémons pra eu entrar com... Com Ludicolo ao lado de... Ao lado de Kyogre. Mas ok. Ele não fez isso. Nocautei a Lunala. Very good. Very nice. E eu vou entrar aqui com... Kyogre. Que eu preciso de Speed Control. Porque Coco é muito rápido. E eu vou simplesmente bater com Alterspawlt. Porque mesmo sem o Cloud9 estando ativado. Eu acho que Coco não consegue tankar essa Raid. Ah... 150... Quer dizer que Scout seria um pouco mais safe, não? Eu não vi muito que o Coco vai conseguir tankar. Eu duvido que tu vai aguentar uma dessa. E... E é. Vou mirar no Coco que eu acho que o Coco é ameaça. Ok. Very nice. Muito bom. Muito bom. Very good. Very nice. E vamos... Vamos pra mais uma partida. E o lado bom de VGC também é que VGC é tão rápido, cara. Você não tem que ficar... Meia hora estalhando PP de Toxapex, né? Porque... Yeah. Tem gente que... Tem gente que chora demais quando eu critico Smogon. Mas... A realidade é que Pokémon não foi feito pra ser singles. E eu não falo que Smogon é uma porcaria. Eu só falo que tipo... O método da Smogon nunca vai ser consistente. Porque... O jogo não foi feito pra singles. O jogo não foi feito pro formato da Smogon. Por isso que a Smogon tem tantos respect. Por isso que a Smogon tem tantos acompanhado. Por isso que a Smogon tem tantas regras. Porque... O jogo não foi feito pra singles. É só se ver, por exemplo, o Button Pass. Que... Em doubles... É raramente usado. E em singles é estuplicamente broken. O jogo não foi feito pra singles. Aceita que dói menos! Smogon dudes! Aceitem! Enfim... Ah... Essa equipe parece muito do campeão de 2016, cara. Só que com dois Pokémon novos aqui. Eu não lembro o que ele tinha no lugar desses dois. Eu acho que era Hitmon top. E aqui eu não lembro o que era. É bem parecido. Ah... Vamos ver o que eu faço aqui. Ah... Tricker 1 não vai ser ruin. Mas subir vai ser hard. Muito hard. Ah... Tututututss... Rulrentis de novo vai ser inútil. Come on! Eu queria que o Rulrentis fizesse alguma coisa. Mas é ruim, véi. Eu acho que o Rulrentis tá aqui pra Sheik Out Sky Ogres. Provavelmente. E também pra... Por causa do incineroar que ela é imune intimidate. imune, entre aspas. Enfim, eu vou estar com o necro e com o que ele tem para nocautear meu necro no hit, tirando o Kyogre e o incineror, o Gengar também. Ah, esse matchup não vai ser muito fácil não. Hum, eu não sinto que eu ia começar a correr coisa. Eu acho que eu vou começar com o Ludicolo, a necrozma e eu vou levar Kyogre atrás ao lado de incineror. O tapulei não parece ser um pouco útil nesse matchup. Eu vou fazer o... eu vou baitar ele com o trick room, mas vou usar ele. Mas ele começou a correr coisa, isso é bad. Os dois podem ser mega, mas acredito eu que quem vai ser mega vai ser o Gengar. Eu tenho Prison Armor, então eu acho que é o tank de bom Shadow Ball, não? Não, Protetic primeiro, eu vou trocar pro incineror. Se ele de fato for o mega Gengar e me prender em campo, eu quero que ele me prenda com o incineror em campo. O Ludicolo não vai ser muito bom. Principalmente porque o Ludicolo não consegue trocar o incineror, pelo menos consegue dar o turn. Ok, trocou pro próprio incineror dele. É, infelizmente eu estou preso com menos 1 de ataque, mas ainda vai ser o suficiente pra eu causar um bom dano nos pokémons dele. Ah, essa partida eu já tenho quase certeza que eu perdi. Eu não devia ter dado Protetic pra mim, eu acho que eu devia ter batido direto com o Photon Geyser. Vou dar Photon Geyser aqui no Gengar e... E eu vou dar Snor. Ok, espero ser mais rápido que o Snoror dele. Ok, de fato eu sou. E eu espero conseguir conectar com o Snor pra não catear o Gengar dele. Eu perdi meu Necro... Não perdi o Necrozma, ok. Necrozma, Briss Armor de fato é uma ability muito boa. Ok, eu me livrei do Gengar, o que é muito bom que eu vou ter liberdade pra trocar, mas ao mesmo tempo eu perdi minha Flying Resistance. Então o Rayquaza vai ser muuui chato de lidar, muuui chato. Ah, principalmente se ele for Bender por algum motivo. Mas eu acho que ele é 7 se for a equipe do Wolf Glick. Bom, o Rai Shoe entrou. Eu já vi que eu sou mais rápido que o Snoror dele. É um bom sinal. Então eu vou dar Protect aqui com o Necrozma. Tá certo que dar Protect no Necrozma não é um bom play, porque isso aqui eu aprendi Anchor. Eu acho que é melhor deixar nocautear pra simplesmente dar um Outer Spawn bem forte. Porque mesmo isso aqui tendo Arlock, Outer Spawn vai causar um bom dano. Então eu vou dar Photon Geyser no Rai Shoe. E eu vou dar U-Turn no Rai Shoe também. Ok, Battle Volt Tackle. Ok. Ah, não concordo muito com esse play, mas it's fine. Eu não concordo muito com esse play, porque tipo, eu não consigo te graça o Rai Shoe dele. E eu vou ter Lute Colo e Rayquaza em campo. E Kyogre, perdão, em campo. Que é o que eu queria. Enfim, entrar com o Lute Colo. Entrar com Kyogre em seguida. Ah, como eu já falei, isso aí tem airlock e então o meu Lute Colo não vai ter... Sorry. Não vai ter Speed. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dar tranquilamente Water Spawn, porque eu sou Scarf, e Fake Out aqui pra cobrir um possível Sash. Porque se desse Protect, isso aqui caia... Acredita que caia, não? Mesmo que não caísse, eu acho que ele não consegue não cautear nada aqui. Mas, olha, é. Bem perfeitou. Porque eu ia dar Outer Spawn, Fake Out pra cobrir o foco Sash, caso eu disse não se proteger. E tentar nocautear o Cinerour dele. E no turno seguinte, se ele tivesse se protegido, simplesmente dar Outer Spawn de novo e... Qualquer... Na verdade, não. O melhor play, se ele tivesse se protegido, ia cair fora e estar com o Cinerour pra me prender em Ice Beam. E ainda ter o Fake Out e ele intimidado. Mas, é. Deu bom. Mas já mais uma partida. Essa vai ser a última. Eu não vou fazer vídeo de VGC muito grande aqui no canal, porque... Eu sei que ninguém vai assistir. Então, eu não quero prejudicar muito o rendimento aqui do canal. E eu não pretendo postar com muita frequência, não, gente. Eu gosto muito de VGC, mas o meu foco hoje não é ser competidor. O meu foco hoje é tentar ser um criador de conteúdo. Mas, yeah. Eu gosto de VGC. porque eu só não tô competindo este ano, porque eu resolvi dar uma pausa, que eu realmente fiquei muito frustrado com o cenário competitivo no Brasil. A... O... 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 O tenso! Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu pensei. O tenso é que não dá pra me expressar o porquê da minha frustração sem alguém ficar ofendido, né? Porque a internet é muito sensível. Mas, quando eu falo que o competitivo do Brasil não é bom, eu não tô redesespeitando os players que fazem algo pelo competitivo aqui no Brasil. Por exemplo, o... O... O Agari, que é... Que é um cara que eu conheço há muito tempo e é um dos... E é provavelmente um dos caras que mais fazem pelo competitivo aqui no Brasil. Tanto na LOP, que hoje em dia ninguém mais liga, tanto quanto no VGC. Ah... Quando eu falo competitivo do Brasil é uma bosta por causa de... certos players que vocês já viram que fizeram aqui no meu canal, né? Que não fazem nada de produtivo pra comunidade, a não ser... Falar um monte de... De abobrinhos e tal, chamar os outros de acéfalos, falar que os outros não preços, não preços, não é um TSPL, ah... E no final não contribuir pra nada pra comunidade. Não ser juiz de VGC, não... Ah... Criar torneio, não criar artigos competitivos, mas... Enfim... Eu... Aceita que... Que essa realidade do Brasil que... Que eu vou ficar menos frustrado. Ai ai ai... Bom, o que eu faço? O que eu faço aqui? Socorro! Ele tem Epidum, então o Kyogre não vai ser bom, o Kyogre vai ficar no banco dos reservas aqui Caramba, eu gostei pra caramba da equipe dele, cara Aivelton é um dos pocas que eu mais gosto, ele tem o core aqui de Lady Metagross Gostei da equipe desse cara, alguém me dá a equipe desse cara, eu quero jogar com essa equipe Por favor, dê-me, dê-me! Ahn... E o Foo! Lembrei do Decade agora, ficou muito difícil Ahn... Eu tenho que tomar cuidado com o Trick Room também, porque ele tem Spore à vontade aqui Ah, como eu vou lidar com esse Groundon, cara? Com essa equipe? Como essa equipe para Groundon? Primal Groundon? Pra quem não sai, Primal Groundon é imune à água E eu não tenho como tirar o clima dele, porque a Desolante Landon é imune à Drizzle Eu não sei como que eu passo o Primal Groundon com essa equipe Eu acho que tem que ser na porrada mesmo, tipo... Pausar o nosso pedido de dano Eu vou ir com o Necrozma, esse Neror Eu vou levar Lele atrás E eu vou levar Kyogre, porque tipo, se meu oponente fizer Misplay E deixar eu enfraquecer o Pidun dele com o meu Necrozma ou com esse Neror O meu Kyogre pode ser o E-Condition Late Game Eu vou contar na falta de experiência do meu oponente Pra conseguir vencer essa partida Aqui começou com o Metagross e Tapu Coquim Eu vou... Eu não sei que Metagross esse Meta usa Vou dar Protect aqui com o Necrozma E eu vou dar U-Turn no Tapu Coquim Eu sinto que o Tapu Coquim não vai se proteger É... Eu senti que o Coquim vai bater Enquanto... Eu realmente achei que ele fosse bater no... No Necrozma Aqui eu vou entrar com o Ogre, só pra ver se ele trouxe o Pidun Eu quero ver se ele trouxe o Pidun ou não E eu vou dar Photon Geyser No slot do Tapu Coquim E... Eu vou voltar com o Kyogre e colocar esse Neror Eu quero ver se ele trouxe o Pidun Se ele não trouxe o Pidun vai ser fenomenal esse Kyogre Não, ele trouxe o Pidun Devia ter batido no slot dali ali, mas é tudo bem Aqui deu o Guia Vault Revoque Não, deu o Guardia, não foi Lola Ok Gastei os Emov dele de graça Free? É Free! E nocautei o Tapu Coquim dele, ok Infelizmente eu não dei Timedate No... No Meta... No... No Cois aqui E eu preciso de dar Timedate nele A Lele é Sash E ela pode ser mais alta que o Pidun Mas eu acho que manter o Cinderor vivo é mais útil para mim não? Vou dar Protect aqui E eu vou sacar a Lele Eu acho que o Ultimedate vai ser melhor para mim a longo prazo Ok, deu o Zé Headbutt No Tapu Lele Precipes Blades Conecta, por favor Eu preciso dela com a nocauteada E aqui eu vou aproveitar a oportunidade para entrar com Incineroar para intimidar os dois pontos do oponente E eu vou... Eu acho que o melhor play aqui é tentar subir Trickle Run Porque Trickle Run cobre dele proteger o Primal Ground E eu vou ver se eu consigo pegar o Metagrossade desprevenido Aaaaaaaaauauuuu Eu acho que o nocautei ai não hahaha Oh my gosh Eu acho que o nocautei ai de qualquer maneira Mas enfim, aqui eu perdi o jogo Não tem... Não tem nem como continuar, eu não sei como essa equipe vence Primal Groudon, tipo, eu não tenho damage output pra passar em cima dele, e eu não tenho nada que entra seguro também, e ele é imune aos meus principais golpes tipo água, mas enfim, não sei o rap por aqui, espero que tenham curtido, escute um like seu pra mais, lj1k, e é gente, até a próxima foi, pras 10 pessoas que assistiram esse vídeo, até a próxima foi. Tchau.